E aí galerinha fofinha, antes de começar o vídeo, já vai dando aquele like maroto e se inscreva no canal, porque isso ajuda muito o titio jovem aqui, chega de enrolação e bora pro vídeo. E aí 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 Ótimo começo de semana, com muita paz, saúde, prosperidade, vitórias, muita conquista e muita fé em Deus. Tchau. 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 O Zói também sempre foi bonzinho. É que, ele, ele, ele... É que, ele não tem... Não, 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 não. E aí galerinha fofinha, esse foi mais um videozinho do canal, espero que tenha gostado, deixem o like e se inscrevam no canal, porque como eu sempre digo, dá um trampo desgraçado pra editar esses vídeos, então é isso, fiquem com Deus, e beijos do titio jovem. Transcrição e Legendas Pedro Negri